Você já possui um curso de graduação e está buscando se especializar? O Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campos São João de Meriti, está com as inscrições abertas nos programas de pós-graduação Lato Senso. São três cursos ofertados. Práticas de letramento, um curso presencial aos sábados de 8 às 6 da tarde. Gestão de negócios, um curso também presencial com aulas terças e quintas à noite. E informática aplicada à educação, para você que já é da área, um curso completo à distância. E tem mais, os professores são mestres ou doutores e todos os cursos são gratuitos. Faço o curso, recomendo. Aqui ampliamos nossos conhecimentos sobre letramento, letramento matemático, letramento literário, digital, racial. E acrescento nossas práticas na sala de aula, no espaço escolar, nas escolas de São João de Meriti. Mas eu atuo na Escola Municipal Amélia Barbosa de Moura. Caso você se identifique com o eixo desenvolvimento educacional e social, e você já possua uma graduação e queira atuar na educação básica ou já atue, venha se especializar com a gente. Nosso curso de pós-graduação em práticas de letramento. As aulas ocorrem aos sábados, das 8 às 18. Sejam bem-vindos. É uma satisfação estarmos aqui, nessa tarde. Queria aqui agradecer a presença do nosso convidado. Vou fazer uma breve apresentação do David. David Gomes Lobo dos Santos. Ele pertence ao Brigadas Populares. Ele vai falar um pouquinho sobre um panorama da ocupação da FICAP, que é um complexo de favelas que fica ali bem à fronteira com São João, ali em Jardim América, naquela região ali. Mas, do lado dali do Rio, do Rio que divide São João e do Rio Avuna, que divide São João e do Rio de Janeiro. O David é cria da Vila Norma, aqui em São Cameriti. É historiador, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UEPA. É mestrando em Planejamento Urbano e Regional pelo Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional do Instituto de Planejamento Urbano da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do IPUR, da UFRJ. Atualmente é editora associada à Revista de Desenvolvimento e Civilização da UERJ. E pesquisador de Cátedra da Rede Unesco sobre Economia Global e Desenvolvimento Sustentável, REGEM. E do Programa de Desenvolvimento e Educação Petônio dos Santos, da UERJ. É também pesquisador do Núcleo Experimental de Planejamento Conflictual, do Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza, do IPUR, da UERJ, DEPLAC, ETERNE e PUR, da UFRJ, desculpa. Foi monitora educativa em 2016 da exposição Poeta Voador Santos Dumont, no Museu da Manhã. Em 2014 foi bolsista de iniciação à docência PIBID da FELACAPES. O subprojeto Usina de Futuros, Memórias e Saberes Históricos em Escolas da Periferia. Atua em 2013 como professor de História do Brasil, no projeto de cursos pré-ENEM e pré-técnicos sociais de Centros de Referência da Juventude, CRJ, do complexo alemão, de Manguinhos, da Cidade de Deus, vinculados à Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, CSDH, e geridos pela Superintendência de Política para a Juventude, SUP-PJ. Seja muito bem-vindo, David Gomes, do Obrigadas Populares, que é um movimento grande, já tem vários estados da federação, vou poder explicar um pouquinho, apresentar, trazer para a nossa comunidade. Seja bem-vindo, com a palavra, David Gomes. Boa tarde, agradeço ao professor Rodinei o convite para eu estar aqui hoje. Agradeço demais. Como o Rodinei falou, sou militante das Brigadas Populares, que é uma organização política nacional de luta por moradia. ontem foi o Dia Internacional da Moradia, e a gente está nessa luta com as Brigadas Populares há 10 anos. A gente completou agora, em setembro, 10 anos de existência das Brigadas Populares. E aqui no Rio de Janeiro, pelo menos desde 2017, 2018, a gente tem uma atuação política ali na região da FICAP, como o Rodinei adiantou. nós iniciamos nossa atuação política a partir da ocupação, povo sem medo, vou falar um pouquinho mais sobre ela, e depois expandimos a nossa atuação ali para a Gringolândia, que é uma das comunidades que compõe ali o complexo da FICAP. Eu estou abrindo aqui um documento para a gente poder conversar aqui. Bom, e eu acho que é muito importante a gente fazer, ter esse tipo de espaço para falar. Eu estive em São João, com o professor Rodinei, e eu comecei a minha militância na universidade, no movimento estudantil. E a gente sempre pautou muito que a universidade tivesse de portas abertas para os movimentos sociais, para a população em geral, para que a gente pudesse estar fazendo essa interligação da universidade com a sociedade. A gente acha que a universidade faz parte da sociedade, ela não pode ficar fechada ali na sua bolha acadêmica. Eu me formei na UERJ, sou historiador formado pela UERJ, e a UERJ nos propiciava fazer muito bem esse debate, por ter sido a primeira universidade do país a instituir o curso noturno, ou seja, abrir as suas portas para os filhos da classe trabalhadora. Depois, foi a universidade pioneira na instituição de cotas raciais, junto com as outras universidades estaduais, a UESO e a UENF. Então, a UERJ tem esse histórico de luta, de ser uma universidade mais popular. Mas, mesmo assim, quando a gente entrou na UERJ, a gente percebia que tinha esse distanciamento ainda da universidade com a população. Por exemplo, pouca gente sabe, mas o portão principal da UERJ é o portão 1. E esse portão não é o portão da São Francisco Xavier. As pessoas que passam ali na São Francisco Xavier acham que aquele portão é o portão principal da UERJ. sendo que, na verdade, aquela ali é as costas da UERJ. O portão principal da universidade, onde está a entrada do metrô, onde está a sua concha acústica, onde está o seu teatro, é o portão que está virado para a favela da Mangueira. E, por isso, por um lado está virado para a favela e o outro está virado para o asfalto, durante muitos anos, se esqueceu que o portão principal da universidade é o que está virado para a favela. E todo mundo acha que o portão principal é o portão 5, que, na verdade, é as costas o da São Francisco Xavier, que, se você reparar bem, quando passa lá em frente à UERJ, ali é uma garagem, é a saída da garagem. Então, a gente travou muito essa luta para retomar essas raízes populares da universidade. Então, fizemos diversos debates, nós organizamos o Encontro Nacional de Estudantes de História, onde nós recebemos mais de 2 mil estudantes do país inteiro para debater reforma curricular, para debater a popularização da universidade. Então, para a gente, das brigadas populares, e para mim, pessoalmente, é muito caro que as universidades, os institutos, estejam abertos para os movimentos sociais, para a população, e também para intelectuais negros. Acho que é fundamental que a gente tenha cada vez mais intelectuais negros nesse espaço que hoje eu estou ocupando aqui a convite do professor Rodinei. E o IFRJ, o Instituto Federal, na verdade, eu tenho uma relação também embora nunca tenha estudado nem dado aula. É a primeira vez que eu participo de alguma atividade acadêmica do IFRJ. Mas eu sou nascido em Vila Norma, como o Rodinei falou, mas ainda na minha infância, ali antes dos 10 anos, eu me mudei. Toda essa história da Baixada Fluminense com a capital, eu acabei me mudando para a capital, minha mãe veio para a capital. A gente sabe que até hoje as desigualdades de oportunidades entre a capital e a Baixada são muito grandes. E imagina isso há 20 anos atrás. Então, minha mãe veio morar na capital buscando, enfim, melhores oportunidades, empregos, tudo isso. e a gente veio morar no complexo da Penha, na comunidade chamada Vila Cascatinha, que na verdade é bem na divisa entre o complexo da Penha e o complexo do Alemão. E o complexo do Alemão, ele... a comunidade conquistou um terreno para a construção de uma unidade do IFRJ ali para os moradores do complexo do Alemão. mas a gente na verdade foi roubado, pode-se dizer assim, e o terreno que seria um terreno onde seria construído um grande polo de educação e desenvolvimento científico-técnico, na verdade, acabou sendo tomado aí pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e o nosso terreno foi construído o comando geral das UPPs, né? Então, enquanto os moradores ali das comunidades que compõem o complexo do Alemão queriam educação, receberam, foi só a polícia, foi só a bala, né? Então, esse é um pouco da minha história, de onde eu venho também. Bom, e aí falando, entrando, na FICAP, né? Acho que quem é de São João conhece melhor do que eu é a história da FICAP, é a FICAP que foi construída ali em volta de um polo industrial, né? Então, a gente tem ali várias fábricas, várias empresas, né? Fabrimar, enfim, tem até multinacional ali na Coronel Fidia Estávora, que é a rua principal que corta o complexo da FICAP. Então, as comunidades dali foram construídas a partir dessas empresas que tem local ali pela localização, né? está ali na beira de uma via expressa importantíssima para o estado do Rio de Janeiro. Então, essas empresas se estabeleceram ali e essas comunidades foram crescendo a partir disso. em 2018, em 2018, em 2018, desculpa, em 2017, nós fomos, nós, das Brigadas Populares, chegamos nesse território para começar a fazer uma atuação política, né? Então, em 1910, foi inaugurada a estação da Pavuna, né? Eu acho que é outro elemento muito importante para ser colocado, que, além dessa questão das fábricas, toda essa região ali da Pavuna, Jardim América, também se desenvolveu a partir da chegada da linha férrea, né? E aí, em 1930, já existia ali o loteamento do lado da ferrovia, no trecho entre as duas Comendador Guerra, Judite Guerra, Albertina Guerra e a Praça Nossa Senhora das Dores. E, a partir disso, o núcleo urbano da Pavuna foi formado, né? E, a partir desse desmembramento dos antigos engenhos, dos engenhos que também existiam ali nessa região da Pavuna, né? Então, o desmembramento dos engenhos... Bem-vindo ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus São João de Meriti. Aqui você encontrará laboratórios de última geração para aprimorar os seus sonhos. por meio de ofertas de pós-graduação, graduação, cursos técnicos, formação inicial e continuada, pesquisa, inovação e extensão. Do eixo de gestão e negócios, destacamos o curso de pós-graduação em gestão de negócios, o curso de bacharelado em administração e o curso técnico de nível médio em administração. E para você que concluiu ou está realizando o ensino fundamental, oferecemos o curso de formação inicial e continuada em assistente em logística, o curso de formação inicial e continuada em assistente em contabilidade e o curso de formação inicial e continuada em assistente administrativo. Já no eixo de informação e comunicação, destacamos o curso de pós-graduação à distância em informática aplicada à educação e o curso técnico de nível médio em informática para a internet. No eixo de controle e processos industriais, destacamos o curso de formação inicial e continuada em eletricista instalador predial de baixa tensão e o curso de formação inicial e continuada em cadista para construção civil. Por fim, no eixo de desenvolvimento educacional e social, nossos destaques são o curso de pós-graduação em práticas de letramento, o curso de formação inicial e continuada à distância em contador de histórias e muitos outros. Acesse o nosso site redes sociais ou ligue para nós e agende uma visita. Somos a sua melhor opção em educação profissional e tecnológica no coração da Baixada Fluminense. Venha para o IFRJ, sua rede positiva de novas amizades. Educação pública gratuita e de qualidade. mas a construção da linha férrea e, posteriormente, a chegada de várias fábricas foram os três elementos principais que constituíram toda essa região administrativa da Pavuna e do Jardim América. Então, o complexo da FICAP, o conjunto de favelas, não é diferente. Também surge aí nesse sentido. E o seu nome, o nome da comunidade, ele é uma referência a uma das empresas da região, que era a FICAP S.A. Então, a comunidade acabou levando o nome da empresa. E, além da FICAP, nós temos outras comunidades, Terra Encantada, Beira Rio, Gringolândia e a ocupação Povo Sem Medo, que foi a ocupação organizada pelas brigadas populares ali naquela região. A ocupação Povo Sem Medo fica na Rua Benjamin da Silva. E nós fizemos essa ocupação, que é uma ocupação. Toda a favela, na verdade, eu sou diretor da Federação de Favelas, toda a favela foi uma ocupação em algum momento. então, quando eu falo que a Povo Sem Medo foi uma ocupação, é porque é uma ocupação diferente, não é? As favelas, elas são ocupações muito antigas, que remetem ao final do século XIX e início do século XX do país, desde a Providência e várias localidades do centro, até depois com as reformas urbanas do Pereira Passa, no início do século XX, as ocupações mais para os subúrbios e também para a região metropolitana. Mas, a ocupação Povo Sem Medo, ela vem dentro de um contexto novo de luta por reforma urbana, ou seja, é uma ocupação organizada por um movimento social de luta por reforma urbana, que é as brigadas populares, assim como tem o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o Menele-Mê, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, a União por Moradia Popular, enfim, vários movimentos que fazem luta por reforma urbana no Rio de Janeiro e no Brasil. As brigadas populares é mais um desse movimento. E nós fizemos essa ocupação ali na FICAP e colocamos o nome de Ocupação Povo Sem Medo porque nós construímos a Frente Povo Sem Medo. Então, já existiam várias ocupações Povo Sem Medo e vários estados do Brasil, mas no Rio de Janeiro ainda não tinha. Então, em outubro de 2017, a gente ocupa esses galpões, essa fábrica e transforma ele num espaço de moradia para 100 famílias. Então, essa fábrica, ela era uma fábrica teixo, ela era uma fábrica teixo que estava abandonada há quase 30 anos. Ou seja, ela não cumpria o seu papel social, que é estabelecido pela Constituição Federal, pelo Estatuto das Cidades, pelo Código Civil e por várias outras legislações vigentes no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, a gente organizou essa ocupação para essas 100 famílias em outubro de 2017. E desde então, a gente começa a ter a atuação política nesse complexo de favela. Olha, tem alguém falando que está sem som no bate-papo. Não tem som, não. Na verdade, aperta o palestrante no módulo. Pode continuar. As dúvidas podem ser encaminhadas no chat e depois a gente vai lendo ao final. Perfeito. Então, vamos embora. Então, a gente iniciou essa atuação política, estabelecemos uma parceria com a Associação de Moradores da FICAP da Gringolândia, o presidente Valdomiro Fiuza, e começamos a fazer várias lutas ali naquela comunidade. Começou com a luta por moradia, mas acessando a luta por moradia, aquelas pessoas, elas perceberam que elas eram privadas de vários direitos constitucionais que elas não conseguiam acessar. Então, a gente conseguiu, é o que a gente chama no movimento social, elevar o nível de consciência política daquele território. Começamos com a luta por moradia, ocupamos, vencemos o processo na justiça, o processo, o juiz entendeu que pelo imóvel está abandonado há 30 anos, não está cumprindo a função social, está devendo muitas dívidas de IPTU, água, energia, era justo que aquele local fosse transformado em localidade de moradia. Bom, e a partir disso, a partir dessa percepção, nós começamos a travar outras lutas, por exemplo, a luta por saúde, descobrimos que o posto médico, a clínica da família, ela não estava funcionando da forma que deveria, os funcionários estavam de greve, porque existia uma série de sucateamentos feitos pela prefeitura. Então, nós fomos lutar junto com esses funcionários do posto de saúde e conseguimos ajudá-los a conquistar as reivindicações que eles tinham na greve deles. E, a partir disso, o posto foi reaberto e nós tivemos uma ação de saúde dentro da ocupação, algo inédito no Brasil, um posto de saúde com todas, uma clínica da família com todas as especialidades, foi fazer uma ação dentro da ocupação, atender todos os moradores, as famílias, a partir dessa luta que a gente estabeleceu. Depois, nós iniciamos uma grande luta por direitos humanos, enfim, e agora estamos fazendo uma luta por educação, estamos levando, nós das brigadas populares impulsionamos o Só Cria, que é uma rede de pré-vestibulares populares, que começou na favela da Rocinha, depois nós levamos para a barreira do Vasco, e agora estamos levando para a FICAP. Então, a gente trava diversas lutas dentro dessa comunidade, junto com a Associação de Moradores, e junto com os moradores também. para a gente chegar nessa decisão final do juiz, nós tivemos várias lutas, e outro território que a gente atua ali na FICAP também é o da Gringolândia. A Gringolândia é uma favela com mais de 500 casas, todas de alvenaria já, e que havia um processo de despejo também rolando na justiça. e por ter esse processo de despejo, a comunidade tinha vários problemas de falta de luz, de falta de água, porque os órgãos públicos não queriam levar os serviços públicos para essa comunidade por conta dessa ordem de despejo. Então, nós também fomos à luta e conseguimos conquistar que esses serviços públicos são direitos básicos de todos os cidadãos, independentemente se existe processo de despejo na justiça ou não, e conseguimos reestabelecer a regularidade e a regularização da água e da luz na Gringolândia. Então, a gente tem travado essa luta com 600 famílias ali da FICAP, com 500 famílias que compõem a favela da Gringolândia e mais 100 famílias que compõem a ocupação Povo Sem Medo. Então, é mais ou menos essa luta que as brigadas populares tocam ali na FICAP, essa é a história de luta da FICAP, que vem aí desde o início do século e que agora a gente também está lutando por urbanização, por saneamento básico, por educação, por saúde, por cultura, porque é isso que a gente acha que as favelas merecem. Acho que era isso, agradeço mais uma vez o professor Rodinei pelo convite e estou à disposição para o debate, perguntas e tudo mais. Obrigado. Muito obrigado, David, sua presença é muito boa. e eu acho que você traz essa aproximação da sociedade civil organizada com a academia. Acho que é importante para não se distanciar, para que a academia fique, não fique de costas para a sociedade. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado a você que está até agora nos acompanhando, é uma satisfação enorme e vamos em frente, David, obrigado pela presença e sucesso para todos nós. Aquele abraço. Alguém tem uma pergunta que eu não fazia? Esse aqui no chat tem alguma coisa? Bons projetos, parabéns. Não, então, David, já ficamos por aqui mesmo. Então, temos perguntas no chat. Eu queria agradecer a sua presença, né, por você poder compartilhar esse panorama para a gente aqui. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodinei, obrigado pela oportunidade, até a próxima aí, estou à disposição. Obrigado, meu querido, sucesso, abraço, até a próxima. Existe uma força dentro de cada um de nós, uma fonte inesgotável que nos move e nos motiva e nos motiva todos os dias. Que nos faz acordar pela manhã e perguntar como posso contribuir por um futuro com mais oportunidades, igualdade, mais esperança. Essa força é a energia que nos inspira, desafia. É a conexão que nos une e nos torna uma rede. E desde 1909 é isso que a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tem feito de melhor. Através da oferta de educação inclusiva e de qualidade, conectamos as experiências de um passado que nos orgulha com o trabalho de um presente em constante construção. de norte a sul representamos a esperança de um futuro melhor para todos os brasileiros. Representamos desenvolvimento. Hoje somos muitos e estamos espalhados por todo o Brasil. Somos milhares de histórias sendo escritas, desenhadas, transformadas. Histórias como a do Tério, da Jennifer, da Júlia. Somos muitos braços, mentes e corações unidos pela educação pública, gratuita e de qualidade. Há mais de um século somos referência mundial em educação profissional. Temos na internacionalização uma ferramenta de integração e formação multicultural. Somos projetos de extensão que melhoram o dia a dia das pessoas. Somos pesquisas que trazem soluções inovadoras, tecnológicas, inclusivas sustentáveis. Soluções que orgulham o Brasil e conquistam o mundo. É isso que nos inspira e motiva todos os dias. Essa é a nossa força. Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. e Tecnológica.